Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, antes de ir para a receitinha, eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma visitinha aqui no canal. Deixe o seu joinha e ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Desde já eu agradeço. Vamos para a receitinha? Hoje eu vou fazer, gente, torresmo crocante. Aqui eu vou utilizar aproximadamente 2, 2,5 kg da barriga do porco, tá? Ó, eu vou temperar com pimenta do reino e sal. Ó, esse aqui está bonito, olha. Olha só, tá? Agora eu vou cortar. Vou cortar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou cortar todos desse tamanho e já volto para temperar. Olha, agora eu cortei, agora eu vou temperar, ó. Vou pôr pimenta do reino, viu? Tudo a gosto, tá, gente? Aqui vocês podem estar usando o tempero de sua preferência. E sal, ó. Mais uma colherinha. Aí, gente, eu vou levar no forno que já está ligado a 200 graus. Vou dar uma refogada lá. Uma refogada não, desculpa, gente. Uma fritada primeiro no forno, para depois pôr na panela na gordura, tá? Bem quente, tá? Então, quando eu estiver pronto lá no forno, eu volto. Até já. Gente, uma dica. Coloca sempre assim, ó. A gordura para baixo, tá? Os pedaços da carne e a gordura para baixo. Deixa sempre a pele para cima, ó. Tá bom? Agora eu vou levar ao forno. Quando eu estiver bem fritinho lá no forno. Bem fritinho não, gente. É só para tirar um pouco da gordura. Aí eu volto. Até já. Gente, eu deixei no forno uns 25 minutos a 180 graus. Olha como é que ficou. Aí agora a gordura já está aqui no fogo. Já tem um tempinho, tá? O óleo. Agora vamos passar na gordura aqui, ó. Para dar uma secada nele. Está bem quente a gordura, gente. Ó. Agora eu vou gritar todos eles e daqui a pouco eu volto. Até já. Olha, gente. Como ficou a nossa pururuca, gente. Ficou. Olha a crocância, gente, que está. Ó. Olha só. Está escutando? E hoje, gente, quem vai estar provando vai ser a minha mãe, que está bem ali, acabando de passar ali, ó. Bora. Vem cá, dona. Vem cá, Maté, gata. Prova. Gente, olha que delícia, gente. Bom dia para todos. É uma delícia. Olha a crocância. Foi esse para todos. Obrigadão. Viu como ela gostou, gente? Ficou, ficou uma delícia. Provei um pedacinho, ficou maravilhoso. Ficou sequinho, viu? O segredo é colocar no forno, depois põe na gordura bem quente, no óleo bem quente. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Um beijo a todos os inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Se cuide. Tchau.